No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os 5 animais mais bizarros que existem no mundo Se você não tá nesse vídeo porque você quer saber quais são os animais mais esquisitos que existem Já vai atingir o seu like aqui embaixo porque o like funciona mais verdadeira de termômetro pra mim Coloca um like no segundo dia se você gostou, se você não gostou do vídeo E pode trazer mais vídeos nesse show e também se inscreva nesse canal Porque nesse canal se vai me ajudar a segunda, quarta e sexta e sexta e sexta Um vídeo mais diferenciado do que o outro, tem certeza que eu vou gostar demais, demais, demais Então bora parar de rolação porque como eu já disse esses são vídeos mais dinâmicos Então só bora Bora gente pro primeiro animal que se perivinou a nossa lista Que no caso ele se chama sapo de vidro Esse nome é muito peculiar já que o nome dele dá característica do corpo dele Vocês vão ver agora Essas criaturas são encontradas na floresta da América Central e do Sul O sapo de vidro tem uma pele praticamente transparente E caso veja debaixo é possível identificar os seus órgãos E também em algumas espécies é possível identificar o seu coração batendo também E bicho esquisito gente Eu vou deixar as imagens deles aparecendo aqui na tela pra vocês verem como é que é É impressionante esse animal Bora gente pro segundo animal que separei pra nossa lista Que no caso ele é isópode gigante Esta barata gigante faz parte das famílias dos crustáceos E como grande parte dos animais bizarros vivem no oceano Isópode gigante fazem parte da família isópode As mesmas dos percebejos e piolhos O que justifica a sua aparência Mas ele pode chegar até 30 centímetros de comprimento Imagina um animal com 30 centímetros de comprimento É uma régua gente Eu acho que é uma régua aqui pra mostrar pra vocês Olha isso daqui gente Essa aqui é uma régua de 30 centímetros que vocês usam na escola Olha isso É maior do que meu rosto até Imagina um piolho barato ou um percebejo desse tamanho Deixa eu fazer um parênteses também Gente aqui na minha cidade eu tô fazendo quase 40 graus de temperatura E eu tô praticamente suando E eu tô deixando a janela aqui aberta E pode ser que tenha fazendo barulho da rua Cara de milho eu acho Não sei se tá dando pra escutar Mas não se ligue a isso Vamos continuar o vídeo Porque esses são vídeos legais Então só bora O terceiro animal que separei pra minha lista Ele se chama Servo Vampiro O seu nome verdadeiro chama Servo Aquático Chinês Mas o apelido veio das grandes presas Além disso o animal é considerado Uma das menores variedades de cervos do planeta E também possui grandes orelhas Parecida com a dos coelhos Pra gente pro quarto animal que separei pra minha lista Que no caso ele é Bico de Tamanco Esta ave recebeu esse nome por Ter um bico semelhante a um de Tamanco Esse formato especial serve tanto para atrair amigos E também armazenar água Além de claro para caça Com esse bico a criatura consegue Astigar facilmente um bebê jacaré Bora gente pro quinto e último animal que separei pra nossa lista Que no caso ele é O estranho lagarto Tatu Este animal funciona exatamente como um tatu Coberto por pontas pesadas e afiadas Ele tem a barriga mais exposta E por isso se transforma em uma forma de bola Como um tatu Na sua forma de defesa Como eu disse no começo Já vai deixar o seu like aqui embaixo E o like funciona como é certo E o termômetro pra mim O like no filme diz se você gostou Se você não gostou do vídeo Que pode trazer mais vídeos nesse estilo E também se inscreva nesse canal Porque nesse canal sai vídeo Do segundo, quarteiro, sete horas da noite Um vídeo mais diferenciado do que o outro Que vocês vão curtir mais, demais, demais E o último recado que eu quero dar pra vocês É me siga no nosso site Se você quiser aqui em cima Porque lá no Instagram eu tô postando a minha rotina Se você não me seguir lá Você vai perder muita coisa legal do que eu posso falar Gente, assista os próximos vídeos Que é uma mulher bem legais E vocês vão curtir bastante Valeu, falou e até mais Fui!